me que é me que é família daqui para o jota privado atenção eu jota privado rafael marques diz que a ideia de bem comum permanece uma miragem em angola tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV a TV que chega de você a TV que não bajula você mãe e a família a segunda eu escrevo aqui o site Angola 24 horas né por intermédio do Maca Angola e Rafael Marques né aí a Rafael Marques né diz que a ideia do bem comum permanece uma miragem em Angola claro isso nunca vai entender se tornar realidade família antes de entrarmos aqui na matéria quero pedir para vocês internão tá para ter outras angolanos por favor vão adquirir os nossos registros eleiturais porque que eu falo que tem vocês não tem que adquirir porque só assim conseguiremos fazer fazer o exercício de cidadania só assim conseguiremos votar é Andalberto Costa Júnior para presidente Abelso Vucu Vucu para vice-presidente e Filomeno Vieira Lopes para o presidente da Assembleia vão já adquirir a mais jota privado por que que temos que votar no sistema de ex são os nomes que nós conhecemos são os homens que nós confiamos é o presidente e vice-presidente que nós queremos para governar esse país para entender faça como jota privado adquira já seu registro eleitoral adquira o seu registro eleitoral tá entendendo é basicamente isso família Ok vá adquirir o seu registro eleitoral vocês querem contato com jota privado é só ir na descrição do vídeo tê-los contatos para a tela meu Instagram vocês querem anunciar denunciar fechar parceria é só vocês irem também na descrição do vídeo tê-los contatos para isso então sem mais blá 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 são mais longas vamos aqui para notícia e a família olha como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo é isto mesmo Rafael Marques de Moraes né diz que a ideia do bem comum permanece uma miragem no país país ou em Angola né família e a enfim de mandato chega-se a conclusão que João Lourenço não foi capaz de orientar Angola para o rumo de que o país precisa o trauma da cleptocracia não foi sanado a administração pública continua-se desfuncional não se fez a revisão constitucional tudo continua a funcionar a mercê dos interesses particulares e velhos hábitos enraizados a aldeia do bem comum permanece uma miragem se é isso ou melhor e sem isso nunca se chegará ao pleno estado de direito e democrático por Rafael Marques de Moraes vamos lá ver aqui a matéria completa a realidade pré-eleitoral desafia os angolanos a dedicarem um pouco da sua inteligência individual à procura do caminho certo para o bem comum ou os angolanos usam solidariamente as suas cabeças para criarem uma sociedade melhor para todos ou os angolanos e seus governantes continuarão a ser a ruína do país com efeito é fundamental que as forças estruturadas da sociedade lancem com bastante antecedência debates públicos sobre as agendas e propostas eleitorais se queremos um país diferente temos de discutir ideias e não emoções há questões que os cidadãos preocupados com o bem comum devem colocar para que serve o poder como recordamos os nossos líderes quais são os legados de agostinho neto e de josé eduardo dos santos respectivamente primeiro e segundo presidentes de angola como nos lembraremos de joão lourenço o terceiro presidente que legado nos deixará holden roberto e jonas savinbi os outros dois grandes líderes da independência de angola que legados deixaram à pátria quem são os heróis nacionais que servem de referência para um cidadão melhor por uma angola melhor sem dúvida que os líderes políticos são os principais responsáveis pelo estado atual do país quando joão lourenço assumiu o poder em dois mil e dezessete milhões de angolanos acreditaram que finalmente tinham um presidente à altura para os conduzir à transição bem sucedida de um regime ecletocrático de captura do estado para a concertação social rumo à funcionalidade do estado no início do seu mandato a popularidade de lourenço alcanturava-o a uma categoria de salvador depois de trinta e oito anos de dos santos qualquer mudança era uma lufada de ar fresco qualquer promessa era mais uma nota de esperança contudo em fim de mandato lourenço enfrenta um grande descontentamento popular os paradoxos entre a sua coragem e a sua teimosia levaram-no a navegar de um extremo para o outro em muito pouco tempo como explicar esta ambivalência há três elementos que foram negligenciados neste período de transição e que estão na base do estado atual de frustração no país a liderança política a visão e os objetivos do poder e a mentalidade social liderança política primeiro a liderança política tinha de travar o regime predador e lançar os alicerces para a reabilitação de uma sociedade desgovernada em angola as lideranças conduziram a sociedade pelos caminhos da subserviência da confusão da pilhagem dos bens públicos da exclusão social e da irresponsabilidade para com o estado que é de todos pior que tudo foi a eleição da mediocridade como fonte de estatuto social e político por conseguinte de orgulho nacional aniquilaram-se os talentos a meritocracia as competências e o sentimento de patriotismo pouco ou nada se fez para que a meritocracia passasse a ser fonte de orgulho nacional com a sua chegada ao poder lorenço teve a coragem de afrontar a corrupção institucionalizada e consequente saque do estado que marcaram o governo de seu antecessor do qual também fez parte assim como a primeira dama essa coragem de insetar um combate contra os seus próprios colegas facilitou de forma extraordinária a demolição da cultura de medo que imobilizava muitos cidadãos sobretudo na função pública e no seio do MPLA todavia lorenço não concebeu um novo modelo de governo e de gestão da administração pública nem sequer de fiscalização e supervisão a ausência de um novo modelo de governo tem como consequência o recurso automático do executivo ao improviso e às velhas e más práticas do regime anterior na realidade os governantes e gestores públicos são praticamente os mesmos os magistrados também e os deputados apenas cumprem uma função simbólica este é o primeiro problema que não foi ultrapassado não se consegue fazer diferente utilizando os mesmos instrumentos e meios num tempo em que as referências religiosas ocupam um amplo espaço público convém lembrar a parábola do vinho novo em odres velhos conta o evangelho de Mateus, que Jesus terá dito não, se põe vinho novo em odres velhos de outro modo arrebentam os odres e derrama-se o vinho e estragam-se os odres Mateus 9 e 14 a 17 este foi um erro de João Lourenço trouxe novas ideias e novos objetivos mas, simultaneamente, não se libertou das estruturas do passado que estão na origem do caos político que o novo presidente herdou logo, essas estruturas ou, rebentaram ou se tornaram suas inimigas impedindo a concretização dos objetivos que Lourenço havia traçado vejamos o exemplo do último congresso do MPLA, em dezembro passado como presidente do partido que governa Angola há 46 anos Lourenço, em vez de reformar essa estrutura e dotá-la de uma estratégia de funcionamento para bem servir o país, apenas a inflamou criou, provavelmente, o comité, central mais numeroso do mundo, 693 membros o partido comunista chinês, com 95 milhões de militantes tem apenas 205 membros no seu comité central João Lourenço devia ter encetado uma reforma da administração pública e da justiça a par de uma renovação efetiva de quadros, abrindo-se à sociedade visão e poder segundo qual é a visão do presidente sobre Angola e os angolanos qual é a sua, perspectiva acerca do poder e quais são os seus objetivos perante o poder absoluto que a constituição lhe confere mesmo que a presidência fosse exercida por um super-homem a concentração absoluta de poderes constitucionais na figura do presidente enquanto chefe de estado e de governo é, por si só, uma prerrogativa que propicia a corrupção como bem notou o nobre britânico Lord Raton, em 1887 o poder absoluto corrompe absolutamente pode não corromper o titular desse poder absoluto mas na impossibilidade de um homem ter capacidade para controlar tudo os seus auxiliares só precisam de o tornar refém e de ridicularizarem a sua autoridade para num estalar de dedos, capturarem o estado a exoneração, a 17 de janeiro do comissário-geral Paulo de Almeida do cargo de comandante-geral da polícia nacional é paradigmática da arbitrariedade desse poder absoluto o comandante participava na reunião interministerial de defesa e segurança dos países da África Central em Brazaville, por ordem do presidente João Lourenço tratava-se do encontro preparatório da reunião dos chefes de estado da África Central ora, a presidência solicitou, por via telefónica, a saída do comandante da sala de reuniões para lhe comunicar que acabava de ser exonerado e, com efeito, este teve de abandonar a sala e abortar o cumprimento da agenda com os seus homólogos foi um acto de autoflagelação do presidente e de humilhação da sua própria autoridade junto da comunidade internacional qual foi o sentido de enviar o comandante-geral da PN para uma missão no exterior e exonerá-lo a meio de uma reunião num país estrangeiro, com homólogos, ministros e altas patentes da região? Injustificável. É assim que decorre a governação de improviso, é esta a consequência dos poderes absolutos que dispensam consultas sérias para decisões importantes A dado momento, o presidente deveria ter estabelecido uma visão holística e clara sobre o país e os angolanos bem como um calendário para a revisão, constitucional e para a devolução dos poderes excessivos atribuídos ao mais alto magistrado da nação Um bom líder não é aquele que acumula poderes, mas sim aquele que serve o seu povo e gera harmonia, como um guia capaz de reunir saberes e competências para a boa governação João Lourenço deveria ter definido um padrão de probidade pública, planos de execução, metas e prestação de contas dos cargos, titulares de cargos públicos. Essas premissas teriam determinado o modelo de funcionamento do governo e a escolha de governantes capazes de ouvir a sociedade, e de conceber e executar soluções de acordo com a realidade do país, a abertura transparente do mercado e as necessidades do povo. Só assim teria sido possível marcar uma ruptura inequívoca com o passado de desgoverno. Sem mudanças, estruturais e sem clareza no modelo de governação, os titulares de cargos públicos e funcionários da administração pública, velhos ou novos, regressam aos velhos hábitos de esbanjamento e de uso dos seus postos de trabalho como balcões para negócios privados ou para a implementação de projetos aliados da realidade. Como exemplo, temos o caso do Ministério dos Transportes. É incapaz de criar uma rede básica e funcional de transportes públicos, autocarros, em Luanda, já que implica a participação de outros órgãos estatais para a melhoria da rede rodoviária, a iluminação, a segurança, etc. Nem sequer tem capacidade para pôr a funcionar novamente os catamarãs do embarcador ou da Corimba para a ilha. No entanto, salta para a construção de um metro de superfície, que provavelmente será mais um, elefante branco, tal como a eterna construção do novo aeroporto internacional de Luanda. Por isso é que a recente greve dos taxistas abalou Luanda com tanta facilidade. Não é possível comparar o serviço prestado pelos taxistas, no que diz respeito à mobilidade de mais de 7 milhões de cidadãos em Luanda, com o péssimo desempenho do Ministério dos Transportes. Ao mesmo tempo que não se implementa o básico, parte-se para a megalomania. É notória a anarquia crescente na função pública e a ausência de autoridade presidencial. Assim, vemos-nos outra vez a braços com uma administração pública desestruturada no cumprimento da sua missão primordial, que é a prestação de serviço público, um serviço para o bem comum. O país não conhecerá dias melhores enquanto se mantiver uma sociedade tão desestruturada. A revisão constitucional, bem como a reorganização da administração do Estado e da sociedade são imperativos incontestáveis. Direta ou indiretamente, o modelo de inspiração dos redatores da Constituição de 2010 foi Napoleão Bonaparte. Em cerca de 10 anos, Bonaparte ergueu um Estado forte, progressista e fonte de orgulho para todos os franceses. Em Angola, quis-se criar uma, Constituição que acolhesse um Bonaparte, um, imperador criador e reformista. Lê do engano dos juristas. Em 2010, José Eduardo dos Santos já não queria criar nada e muito menos reformar. Só queria acumular riqueza para os seus familiares e amigos, reformar-se e ver futebol. Portanto, deram-lhe um monstro jurídico que o ex-presidente não soube usar, mas que foi usado por outros para proveito próprio e privado. João Lourenço tem tentado utilizar, os vastos poderes imperiais napoleónicos que a Constituição lhe confere. No entanto, falta-lhe rodear-se, tal como fez Napoleão, dos melhores, o imperador foi buscar taleirante para os negócios estrangeiros, cambacéres para a justiça e o código civil, gaudim para as finanças. Uma constelação de pessoas que o cercaram com a melhor sabedoria e que lançaram as bases do império. Mesmo assim, como se, sabe, Napoleão pereceu perante o seu poder quase ilimitado. Imperador em 1804, em 1815 já estava zilado. Daqui fica a lição sobre os homens providenciais, sejam Césares ou Napoleões. Desabam perante a força das circunstâncias. Por muito boas intenções que João Lourenço tenha, a magnitude dos seus poderes, a falta de mecanismos institucionais e a ausência de instrumentos de convergência política, tornem-no no núcleo totalmente disfuncional. Por isso, é necessária uma revisão constitucional, essencialmente institucional. A questão não é tirar poderes ao presidente, mas sim criar instituições que funcionem. Partilhar responsabilidades, de modo que todos se sintam obrigados a contribuir para o bem comum e não encarem o exercício de poder como uma janela de oportunidade para o saque. O, constitucionalismo garante o estado de direito, a boa governação e a democracia num estado, pois permite os freios e contrapesos cheques and balances, necessários para evitar o uso excessivo do poder estatal ou a captura do próprio estado. Mentalidade social terceiro, a mentalidade social é moldada por guerras, ditadura, má governação, políticas salariais odiosas, atraso no desenvolvimento, humano e irresponsabilidade individual perante o bem comum. Ou seja, não há uma cidadania preparada para a construção do estado e o desenvolvimento da nação. É uma cidadania de sobrevivência. Então, é preciso elevar o espírito de cidadania da sociedade no que diz respeito ao debate de ideias, e educá-la para a construção do bem comum e a promoção da solidariedade humana. A comunicação social do estado, que deve assumir o papel de vanguarda na elevação do espírito de cidadania, faz o oposto. Cristalizou a sua conduta como caixa de ressonância de uma ordem política imperceptível até para muitos dos seus detentores. Os cidadãos não precisam de esperar pelas agendas dos partidos políticos. Os grupos de interesse e de pressão têm de formular e discutir publicamente ideias estruturantes, que, devem fazer parte de qualquer agenda de governação. Mudar a mentalidade de uma sociedade que está pregada à autodestruição requer extraordinária a capacidade de comunicação, uma das maiores fraquezas do poder do Lourenço Traço, de fomento de estudos sobre comportamentos sociais, sobre o ser angolano. É um processo que pode demorar até duas gerações, mas é preciso lançar as sementes o quanto antes. É, a partir dessa mudança de mentalidade que se pode empreender, com sucesso, reformas eficazes na administração do estado, para que esta seja construída com base na vontade popular, no primado de lei e no exercício da democracia. Daqui se parte para o desenvolvimento da nação. Cabe ao presidente refletir publicamente e lançar as sementes dessa mudança. É ele quem tem de tomar a iniciativa da revisão constitucional abrangente, de alterar o modelo de governação e de educação, e de introduzir a meritocracia na administração pública e no governo. Por sua vez, a sociedade não deve ficar à espera da vontade individual ou da capacidade do presidente. Muito menos deve aguardar por falsos ídolos que, das sombras do desespero coletivo e da fome, prometam vitórias e mudanças súbitas. Há, bastantes mecanismos cívicos de pressão para que a intervenção social organizada, com base na discussão pública de ideias, contribua para a resolução dos problemas do povo e da construção do estado com que sonhamos. É dessa base que vão emergir os líderes comprometidos com os verdadeiros anseios do povo angolano. Só assim o povo poderá dizer, com satisfação e barriga cheia, que tem os líderes que merece. Já família, o vídeo de hoje foi esse, e se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partirem o vídeo e comentem porque são uma notícia. Vocês não sabem até saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender Flamengo de Santos, para aprender Flamengo de Santos, para aprender Flamengo de Flamengo e a Família de Lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição. dos nossos vídeos, que é essa opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega a você. A TV que não vai julgar você, maniguer.